Dois filhos e duas exenteadas do líder do governo no Senado, Romero Jucá, são suspeitos de desviar 32 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida. Os alvos da Polícia Federal foram os filhos e os enteados do líder do governo, senador Romero Jucá. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e oito de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. Na casa de uma das enteadas, a polícia encontrou um fuzil e uma pistola sem registros. O marido dela foi preso em flagrante por porte ilegal de armas. O superintendente da Caixa Econômica Federal em Roraima também está sendo investigado. A polícia descobriu um desvio de 32 milhões de reais. A fraude teria começado na venda superfaturada de uma fazenda dos filhos e enteados de Romero Jucá para que fossem construídas casas populares. O projeto foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. A maior parte do dinheiro desviado, 31 milhões de reais, teria vindo do concreto usado na obra. Todas as pessoas que prestaram depoimento foram indiciadas por lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. É importante destacar que a participação deles nesse inquérito é única e exclusivamente por terem vendido um terreno que futuramente foi utilizado para a construção de residências populares. Em Brasília, o senador Romero Jucá reagiu à operação da Polícia Federal e disse estar sendo vítima de perseguição. Isso é uma ação da Justiça de Roraima, de uma juíza que está acionada no CNJ, portanto é uma retaliação. Segundo a Polícia Federal de Roraima, o senador não é investigado. Não há investigação de políticos, de pessoas com prerrogativa de foro. A construtora CMT, responsável pela obra, não vai se pronunciar.